Estão abertas até o dia 24 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo SISU que é o sistema de seleção unificada que funciona como um grande vestibular com abrangência nacional Em entrevista coletiva à direção do campus da UTF-PR em Pato Branco explicou como os alunos podem acessar as vagas oferecidas O candidato na verdade tem que entrar no sisu.mec.gov.br e se inscrever com a sua nota do Enem 2022 E aí será feita a convocação pelo SISU mesmo nessa primeira chamada As demais chamadas são feitas pela UTF-PR através da lista de espera Então quem não for convocado no dia 28 de fevereiro deve se inscrever na lista de espera que vai subsidiar as próximas chamadas da UTF-PR que inicia dia 28 de fevereiro até 8 de março a inscrição nessa lista de espera O campus da Universidade Federal do Paraná aqui em Pato Branco está entregando 514 vagas para o mercado São 13 áreas do conhecimento, inclusive o curso novo de engenharia cartográfica e agrimensura Esse curso já foi gestado há alguns anos Então aqui na UTF nós passamos aqui por uma proposta do campus com aprovação da sociedade Inclusive a Câmara foi uma das que apoiou esse curso A Câmara Municipal dos Vereadores e vários outros agentes da comunidade E na sequência nós temos o conselho lá em Curitiba Então foi um processo longo até aprovação em Curitiba, o conselho universitário E nós resolvemos os problemas porque nós temos dificuldades de vagas de novos professores E tudo isso resolvido nós vamos oferecer para a comunidade Agora já neste primeiro semestre de 2023 o curso de engenharia cartográfica e agrimensura Não é complicado entender como funciona o SISU Mas pode ser difícil preencher uma das suas vagas Para se ter uma ideia em 2020 o SISU disponibilizou 237 mil vagas Que foram disputadas por 1 milhão e 800 mil estudantes